Escute aqui, minha amiga, vamos resolver sem brilha a nossa situação. É grande o nosso desgosto, mas depois do caso exposto, uma de nós tem razão. Eu vou usar de franqueza, vivemos na incerteza, sem querermos transigir. Gostamos do mesmo rapaz, uma de nós é demais, e a sorte vai decidir. Vamos juntas procurar, na hora sou eu que falo, explico a situação. O ideia, ele tem que resolver, entre nós, o áudio de ver, a dona do seu coração. Terá fim nosso dilema, resolvendo este problema, sem água e sem sabor. Terá ganho esta partida, aquela que foi escolhida, neste torneio de amor. É grande o nosso desgosto, mas depois do caso exposto, uma de nós tem razão. Eu vou usar de franqueza, vivemos na incerteza, sem querermos transigir. Gostamos do mesmo rapaz, uma de nós é demais, e a sorte vai decidir. Gostamos do mesmo, escrevemos na incerteza. Ah, minha cama!